Todo ano novo é uma nova chance de começar as coisas bem, com organização e planejamento para atingir os nossos objetivos. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas e aplicativos de produtividade que eu pretendo utilizar em 2024 para conseguir fazer todo o meu trabalho com eficiência. Várias dessas coisas eu utilizo há alguns anos e a eficiência delas está mais do que comprovada. E falando em eficiência, que tal começar o ano acelerando seus conhecimentos em tech com o Bootcamp gratuito da Tribe sobre IA Generativa em parceria com a AWS. São 10 horas de conteúdo com exercícios para aprender a utilizar IA Generativa e se diferenciar no mercado de tecnologia conhecendo ferramentas de ponta com tecnologia Cloud da Amazon. Se você curte programação ou tecnologia em geral é impedível, ainda mais sendo grátis assim, né? Mas corre para garantir a sua vaga porque você só pode se inscrever até o final desse mês e o link vai estar aqui na descrição. A minha lista tem aplicativos de computador e de smartphone, mas antes mesmo de eu te mostrar esses aplicativos a gente precisa falar sobre algo sem o qual qualquer app dessa lista aqui não faria muito sentido. Não sei se produtividade é uma coisa que você tem algum tipo de dificuldade para lidar ou se é algo que você está sempre procurando lapidar. Mas no meu caso, produtividade é um assunto que sempre me chamou a atenção. Existe muita literatura sobre esse assunto, você já deve ter percebido. Existem diversas técnicas para se tornar mais produtivo. E o ponto é, depois de um tempo, nenhuma palestra, livro, vídeo ou qualquer coisa assim parecia me ensinar algo realmente novo e que fosse funcionar, sabe? Eu fiquei com a sensação de que todo o sistema de produtividade parecia não realmente funcionar. Isso porque quando a gente se prende a uma lista de aplicativos ou de serviço que nós vamos utilizar, nós esquecemos de um detalhe muito importante. O que vai ditar a nossa capacidade de ser ou não produtivo é a gente mesmo. Antes dos computadores, as pessoas não precisavam muito mais do que uma caneta e um papel para serem organizadas e produtivas. E isso quer dizer alguma coisa. Simplicidade ainda importa. Pode ser uma das principais chaves desse segredo de produtividade. Claro que antigamente as pessoas tinham muito menos detalhes para se lembrar também. E nesse caso, ainda bem que a gente pode utilizar a tecnologia ao nosso favor. Porém, não se engane. Apesar dos apps que eu vou listar aqui serem ótimos e eu realmente utilizo todos eles no meu dia a dia há muito tempo, você pode encaixar qualquer outro aplicativo que você prefira que façam as mesmas coisas do jeito que você mais gosta. No fim, eu entendi que eu preciso de algumas coisas que tenham certas funcionalidades. Eu preciso criar uma lista de tarefas, uma forma de eu lembrar quando são os meus compromissos e atividades, um local para armazenar algumas informações e reflexões sobre algum assunto ou algum estudo e fazer tudo isso sem perder o foco. Deixa eu te contar então como eu faço tudo isso. Nas minhas listas de tarefas, eu utilizo o Todoist. Ele é um app gratuito com uma versão paga. Eu utilizo a versão gratuita. É um software disponível para qualquer sistema operacional de PC, disponível via web também e disponível no mobile. Aliás, esse aqui é um ponto que você vai notar em praticamente todas as aplicações que eu utilizo. Todas elas são multiplataforma e muitas delas têm uma versão web que eu posso acessar de qualquer navegador. Esse é um ponto importante para a minha produtividade. Isso faz com que os dados que eu preciso acessar estejam disponíveis e qualquer computador ou smartphone que eu tenha disponível, o que eu precise utilizar. Enfim, voltando aqui ao Todoist. Ele tem uma interface simples que não fica aí no meu caminho, que não atrapalha, mas ele tem um recurso muito útil de notas recorrentes ou agendadas de forma contextual. Explico para você. Isso quer dizer que a gente pode escrever uma tarefa como verificar meu e-mail todos os dias. E ele vai entender esse conceito de todos os dias e vai criar uma tarefa de verificar o e-mail que vai aparecer todos os dias em uma sessão para você. Se eu escrever comprar presente para Luana no dia 23, ele vai entender isso e a tarefa vai sumir do meu campo de visão por hora e só vai aparecer no dia 23 especificamente. É um recurso muito prático e simples de se utilizar e através dele eu construí toda a minha rotina de produtividade e atividade diária e recorrente. Você já deve ter percebido que várias coisas que você faz, você faz todos os dias ou precisaria fazer todos os dias. Eu transformei cada ação primária que eu tenho em uma tarefa. Verificar e-mails e responder e-mails é uma tarefa. Verificar comentários dos membros nos vídeos é outra tarefa. Verificar uma rede social específica é uma tarefa também. E assim por diante. Com isso eu garanto que assim que eu finalizar essa tarefa, eu posso marcar ela como concluída hoje, de modo que eu não preciso voltar para ela novamente, eu não devo voltar para ela novamente. Assim, dentro do meu horário de trabalho, eu só abro os meus e-mails em um período durante o dia, eu só consulto as redes sociais durante um período também e assim por diante. Exceções por necessidade podem existir. De repente você está esperando chegar um e-mail muito importante, né? Mas eu procuro evitar repetir uma tarefa que eu já fiz sempre que possível, especialmente quando envolve algo potencialmente distrativo, como acessar alguma rede social, mesmo que seja o fórum aqui do Diolinux. Essa é uma forma que eu encontrei de me manter focado, sabendo que eu já fiz o que eu precisava fazer. Inclusive eu costumo colocar tarefas bem claras no contexto ali de redes sociais. Por exemplo, eu vou acessar o Instagram para ver mensagens diretas, consultar o meu perfil e fazer alguma análise de dados. Nada além disso. Autocontrole no fim das contas é a palavra. Então eu não vou entrar no Instagram para ficar vendo stories, não é esse o momento para isso, eu não vou ficar procurando Reels ou qualquer coisa assim. Apesar de ser possível até mesmo definir lembretes no ToDoist e na versão paga, eu uso o Google Calendar para tarefas únicas que são espalhadas assim ao longo do tempo, enquanto eu uso o ToDoist para atividades mais pontuais ali do dia a dia. No Google Calendar ou no Google Agenda, como você preferir, eu coloco as minhas atividades pessoais. Se eu tenho, sei lá, dentista ou alguma consulta, daqui 30 dias isso vai para o meu calendário, não vai para o ToDoist. Assim como todo tipo de evento pessoal que eu preciso prestar atenção em algum momento no futuro vai para ali, viagens, reuniões, etc. Eu tenho vários calendários dentro do Google Agenda onde eu posso ver, por exemplo, quando certos vídeos serão publicados e qual o assunto deles, tanto no canal Jolinux quanto no Jolinux Labs, publicações no Instagram e assim por diante. Eu posso ver também quem é o patrocinador de cada vídeo. Todo dia eu posso abrir o calendário e ver o planejamento completo da minha semana com as coisas mais importantes e até dos meses seguintes, se eu quiser, dependendo do quanto de planejamento de longo prazo já foi feito. Enquanto no ToDoist, eu vejo as minhas atividades do dia. Eu faço muitas anotações no Google Docs, é a minha suite de office principal atualmente, especialmente resumos de livros que eu leio, mas muitas ideias ou conceitos que eu estou estudando, eu armazeno diretamente no Notion. Acho que não vem muito ao caso especificar o Notion demais aqui, né? Porque a essa altura acho que todo mundo já conhece ou já ouviu falar dele, mas em todo caso, se você estiver curioso e ainda não conhecia, nós temos um vídeo dedicado ao Notion aqui no canal e tem até um curso disponível para os membros de Jolinux Play por apenas R$19,99 aqui no canal também. Além de saber o que fazer diariamente com o ToDoist, e saber quando algo vai acontecer através do Google Agenda, e anotar os conceitos e estudos no Notion, outro ponto importante da minha produtividade está na execução dos trabalhos em si. Aliás, essa é uma dica importante. É necessário que você entenda como o seu fluxo de trabalho funciona, porque por mais que algumas dicas minhas ou coisas que eu faça possam se aplicar à sua rotina, não necessariamente elas vão encaixar perfeitamente, porque você, naturalmente, leva uma vida diferente da minha. Mesmo assim, um problema certamente incomum é como saber o que fazer antes e o que fazer depois? Como saber em que ordem fazer alguma coisa? Como saber o que priorizar? Para essa tarefa, eu utilizo o Trello, que é um software de quadros Kanban. Tome o caso aí de produção de vídeos para o canal. Tudo parte de uma ideia, mas depois de escrito, roteiro e gravado, o vídeo precisa ir para a edição e uma thumbnail para ele precisa ser feita também, ou mais de uma hoje em dia, já que o YouTube tem aquela função de testes AB. No caso do Jolinux, hoje são pessoas diferentes que cuidam de etapas diferentes desse processo. E para manter o fluxo compreensível, a gente utiliza o Trello na empresa para cada um dos segmentos. YouTube, site, redes sociais, etc. Eu vou borrar um pouco aqui as informações, até para não dar tanto spoiler de conteúdo que pode estar chegando e também não ficar gerando expectativas fora de hora de alguma coisa que pode não vir. Mas basicamente, eu tenho um banco de ideias com várias coisas que eu li, várias coisas que eu achei curioso, várias sugestões de vocês. Geralmente, cada um dos quadros também contém algum tipo de link ou informação extra de referência, ou até um link diretamente lá para o Notion, onde as informações sobre a pesquisa ou como criar esse conteúdo estão dispostas de uma forma um pouco mais densa. Quando o assunto é escolhido, ele vai para a coluna Escrever. Então, eu sei em que etapa do processo eu estou. Eu sei que eu preciso escrever sobre um determinado assunto. Como os blocos ali são intercambiáveis e você pode mudar de lugar, por aqui eu elejo a prioridade de produção de cada um deles. Uma vez que eu defini isso, eu coloco eles na agenda, no calendário. Assim, outras pessoas da empresa podem saber quando determinado conteúdo devem sair e eu também meio que bati o martelo para quando ele vai ser publicado. Com isso definido, eu crio as atividades no meu To Doist e como você deve ter percebido, tudo acaba se integrando de alguma forma. Se eu terminei de escrever, isso significa que ele está pronto para ser gravado. Depois de gravado, ele vai para a edição e para a criação de thumbnails. Depois de finalizado, ele vai para a parte de aprovação e agendamento, onde a gente revisa algumas coisas e tudo mais. Depois de publicado, ele vai para o arquivo. Esses conceitos podem ser aplicados em qualquer projeto que você precise fazer. É uma ótima ferramenta para ter clareza quanto às atividades que precisam ser feitas e em que ordem, além de ser uma ótima ferramenta de colaboração caso você precise trabalhar em equipe. Mas mais uma vez eu te lembro, a questão não é o app em si que eu utilizo, em si a funcionalidade, a forma de organizar. Você pode fazer um quadro Kanban num quadro de fato com um monte de post-its se você quiser. Essa é a minha espinha dorsal de produtividade, mas ser produtivo também significa alinhar algumas coisas na vida que não estão ligadas tão diretamente com ferramentas de organização, de ideias e atividades. Eu vivo falando do Bitwarden como um excelente software para gerir senhas de diversos apps e sites diferentes. Não tem motivo para você se desgastar lembrando de um monte de senhas, especialmente porque se você lembra delas, provavelmente elas não são tão seguras. O Bitwarden é open source e na versão paga ele tem suporte até para a gestão de autenticação em dois fatores, mas você pode utilizar qualquer outro software para essa finalidade que você prefira. Só é importante que você tenha algo assim para não sobrecarregar o seu cérebro desnecessariamente. Outro app que está aqui no meu smartphone há quase um ano é o Finch. Ele é um app bem peculiar para quem precisa de ajuda para outras atividades do dia a dia, especialmente relacionadas ali à saúde, tanto física quanto mental. Enquanto eu uso aí o To Do It para tarefas de trabalho, geralmente, o Finch eu costumo utilizar para tarefas de cunho bem mais pessoal, como beber água, tomar vitaminas, etc, para não esquecer nenhuma dessas coisas. Quando eu completar um ano utilizando ele, o que deve acontecer aí no próximo mês, em fevereiro, eu quero fazer um vídeo dedicado a ele. É um app cheio de coisas e que funcionou para me deixar muito mais saudável. Eu diria que ele mudou a minha vida no último ano, literalmente. Então, se você ficou minimamente curioso aí a respeito do Finch, se inscreve aqui no canal porque em breve a gente deve ter um vídeo sobre ele. Consumir conteúdo lendo é importante também. Te ajuda a aumentar o seu vocabulário, a entender melhor as pessoas, exercita a sua interpretação de texto, além de você poder aprender diversas coisas dessa forma. Enfim, é excelente, não tem nenhuma contra-indicação. Se o problema são livros muito caros, caso você consiga ler de boas ali num celular ou num tablet, a dica é utilizar o Kindle, se você tem o Amazon Prime. Tem vários livros gratuitos que são acessíveis através do Prime Reading, sem que você precise pagar nada mais por isso. Outro app legal que eu comecei a utilizar há pouco tempo e já estou gostando muito, é o Skilo. Se você tem um chip de, basicamente, qualquer operadora de celular aqui do Brasil, então, se encaixa com todo mundo, o Skilo tem um catálogo grande de livros gratuitos para clientes de praticamente todas essas empresas. Dá uma conferida aí, tem vários livros que talvez você se interesse em ler. Para finalizar, eu tenho três dicas que fazem muita diferença no meu dia a dia para que eu seja mais produtivo. Eu tento organizar o meu ambiente de trabalho para que ele seja produtivo. Eu sempre tenho o água para tomar por perto, eu uso suporte para os pés, para os pulsos, cadeira ergonômica, monitores com ajuste de altura e um bom mouse e um bom teclado também. Se você trabalha o dia todo em frente a um computador desse jeito, o ideal é criar um ambiente mais cômodo possível, sem esquecer de levantar e se esticar um pouco de tempos em tempos. Qualquer aplicação de relógio vai te ajudar com isso, um alarme qualquer. Se você for daqueles que não vê o tempo passar em frente a uma tela, vale a pena fazer um agendamento ali para você lembrar de fazer alguma coisa diferente e de ficar só ali digitando. Eu diria também para você tentar manter o lugar ao seu redor minimamente organizado. Eu costumo pensar que o ambiente ao meu redor é meio que um retrato físico do que está se passando na minha mente. Se tudo estiver bagunçado, é porque de alguma forma a minha mente está também. Fazer esse pequeno trabalho manual, às vezes, de organizar as coisas, costuma me deixar melhor e torna mais fácil eu ficar focado. Recomendo muito um fone de ouvido com cancelamento de ruído, se você puder, especialmente se você mora em locais com muito trânsito ou qualquer outro tipo de barulho insistente. Acho que vai ser um game changer, provavelmente. O fone serve para você conseguir se concentrar com um pouco mais de facilidade nos seus pensamentos. Às vezes, sei lá, ligar um lo-fi pode ajudar também para você ficar ouvindo uma musiquinha sem nenhuma voz cantando, só uma trilha de fundo. Enfim, para algumas pessoas funciona bem também. Tire um tempo para organizar os seus arquivos no computador e os serviços de armazenamento em nuvem. Isso vai te dar uma paz de espírito tão grande quanto organizar as coisas ao seu redor. No Google Drive mesmo, eu criei uma estrutura de diretórios parecida com o que eu tenho no computador, com documentos, imagens, arquivos temporários, etc. Sempre que eu salvo algo por lá, eu coloco especificamente numa pasta que faz algum sentido e eu uso recursos como as cores das pastas ou estrelas para ajudar a me localizar também. E por fim, outra coisa que eu faço para tentar melhorar a minha produtividade é cortar a distração com outras coisas que possam vir do meu celular, bloqueando notificações de aplicativos que têm esse potencial distrativo. Nesse vídeo aqui do lado, eu conto melhor sobre como e por que eu bloqueio alguns apps bem específicos e com tudo isso, tenho certeza que o seu 2024 vai ser mais produtivo. Até a próxima!